Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou em São Paulo da abertura de um fórum promovido pelo jornal Estadão para discutir infraestrutura, investimento e geração de emprego. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás natural. É a chamada infraestrutura. Em 2017, o governo federal investiu 25 bilhões de reais na área, segundo o ministro do Planejamento. Diogo Oliveira participou deste encontro em São Paulo para discutir o setor e foi categórico. O Brasil precisa de investimentos privados. As nossas limitações financeiras é que não nos permitem ter uma quantidade maior de projetos para ampliar de maneira mais significativa a nossa infraestrutura. O que nós temos colocado como alternativa exatamente é usar o tanto mais possível a participação do setor privado. Tanto na gestão, na operação, na estruturação dos projetos, quanto no financiamento dos projetos também. O governo lançou no ano passado o programa de parcerias de investimentos, o PPI. A lógica é simples. Transferir para a iniciativa privada a gestão e os investimentos em setores estratégicos da infraestrutura. Até agora já foram arrecadados 30 bilhões de reais com esta dinâmica. Mas o PPI continua a todo vapor. 89 projetos continuam sendo oferecidos a investidores privados. Eles somam 103 bilhões de reais em investimentos. A meta do governo é aumentar o total de investimentos em infraestrutura do país. Atualmente eles representam cerca de 1% da economia brasileira. Mas esta conta não é simples. Segundo o ministro do Planejamento, o poder público só vai ter mais fôlego para investir em infraestrutura se o orçamento for desengessado. E para isso ocorrer, é necessária a reforma da Previdência. Nós estamos gastando demais com Previdência e menos com as outras áreas que dependem do governo. Então quando você gasta 57% do seu orçamento só com Previdência, não sobra dinheiro para as outras áreas. Não sobra dinheiro para a infraestrutura, não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde. Após passar para o procedimento cirúrgico em São Paulo, na tarde de hoje, o presidente Michel Temer retorna nesta quinta-feira à Brasília com liberação da equipe médica que o acompanha. A informação foi dada agora há pouco pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Segundo a nota, o presidente espera ainda para amanhã a leitura da emenda do deputado Arthur Maia sobre a reforma da Previdência. Somente depois disso, o presidente Michel Temer vai discutir com os presidentes do Senado Federal, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a data de votação da proposta. O Conselho Nacional de Imigração divulgou o relatório anual sobre migrações internacionais em 2016. O documento traz dados sobre chegada de mais imigrantes no Brasil. Diego chegou no Brasil há cinco anos. Ele saiu do Haiti em busca de uma vida melhor e conta que o carinho que recebeu aqui quando chegou foi enorme. Em questão de acolhimento, os brasileiros, é muito bom em questão de acolhimento, é muito bom. Foi bom, fui bem recebido e não tenho de que reclamar em questão disso. Ele está empregado nessa lanchonete há um ano e meio e garante que a vida hoje está bem melhor do que antes. Para mim foi mais a procura de algo melhor, de ter uma vida melhor, acreditar que poderia ser melhor a minha vida, né? Tentar conseguir mais emprego e essas coisas, tentar subir na vida. O Diego faz parte do maior grupo de estrangeiros no país, os haitianos. Em 2016, já eram quase 81 mil vivendo de maneira formal no Brasil. Em segundo lugar estão os bolivianos. Hoje, quase 113 mil estrangeiros ocupam vagas de emprego formal no Brasil. O governo brasileiro celebrou em 2009 o acordo sobre residência para nacionais dos estados parte do Mercosul e o acolhimento dos haitianos em função da concessão de vistos humanitários em decorrência das crises que atingem esse país. Outras ações são feitas pelo Ministério do Trabalho para garantir a formalização dos estrangeiros no mercado de trabalho. Temos feito um esforço na regularização de documentos dessas pessoas, sobretudo para a emissão de carteira de trabalho, que é um documento decorrente de outros, né? Para você tirar a carteira de trabalho você precisa ter outros documentos. A inscrição dessas pessoas em programas sociais e inscrição dessas pessoas nos nossos canais de intermediação de mão de obra para que elas sejam aproveitadas e absorvidas dentro do mercado de trabalho. Para o governo, a divulgação de dados, como os que estão no relatório anual sobre a inserção de imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, ajudam na formulação de políticas públicas. Para a gente poder fazer uma política pública de qualidade, nós precisamos ter dados. São os dados que indicam e que norteiam as ações e medidas a serem adotadas. Mais de 94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016. Desse total, quase 34% se estabeleceram no país de maneira permanente, com autorização de estadia e com permanência maior de dois anos. As regiões sul e sudeste são onde estão a maior parte dos estrangeiros. São Paulo recebeu 45,2% do total dos migrantes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 9,1% e o Paraná em terceiro lugar, com 7,7% do total. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.